Ai, Caísa! Obrigado, meu amor. Obrigado demais. Quero chegar na hora de dar. Você sabe que o primeiro que eu comprei foi o seu e tem que ter uma capa assim, ó, bonito. E tem um coraçãozinho. É bonito isso, é. Escuta, a gente tá vendo uma entrevista. É, eu sou jornalista. É verdade. O que você tá vestindo hoje? Eu tô vestindo uma roupa que, normalmente, eu faço na Roby, que é uma loja especialista em roupa de artista. Aonde? Sobiclube. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Você mora aqui? Na Lorena. Não, eu moro em Salvador. Mas, normalmente, as minhas roupas são de da Roby, porque são feitas especialmente, de desenho. E os sucessos que elas fazem? Ah, não sei se as roupas podem ser curtir. Mas você pede o que pra eles? Olha o brief. Primeiro que eu tenho um tamanho fora do padrão, né? Já tô altinho, fortinho e tal. E eu peço a eles sempre pra fazer umas roupas trançadas, se tem algum detalhe. As calças normalmente são simples. São simples. O Chan é o blazer. Normalmente, é. Entendi. Tem que variar bastante, né? Ele tem uma variedade mais diferente. Muito bem, obrigada. Foi isso? Você não vai dançar ele? Você não vai dançar ele? Agora, buscar aí. Magal! Você não vai dançar ele? Vai! Magal, onde existe agora? Vamos lá, estamos aqui. Magal por Magal. Magal por Magal. É uma pessoa, obviamente, que o Magal é um nome artista, usando uma personalidade artística também. E o Sidney Magal é um homem comum, como qualquer um, entendeu? Só que quando sobe no palco, se transforma pra poder levar muita energia e muita alegria pras pessoas. A diferença faz. Magal, um artista? Um artista como voz, Elinio Santiago. Um de futebol. O meu, infelizmente, Botafogo. Ah, meu Deus! Uma cueca! A minha, porque senão pega mal. Agora, uma modelo internacional. Ih! Vou ficar com Isabelle Fontana. Ah, gostei! Muito! Um drink. Prefiro uma cuba líbrica da minha época. Cuba líbrica. Magal ou uma dança? Ah, mentira! Mentira! Aqui, aqui, aqui! Vai! Magal, gostei demais! Obrigada! 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 Obrigada!